MÚSICA Amanhã estarei tão distante Vem aqui para ver esse meu rio Mas não vou esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Fica junto a ti, eu não posso Deixar-me calmar no mostrinho Só te peço pra nem esperar Qualquer extra te leva comigo Vem nos rumos que serve pra vida Tô pensando nos paredes teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer a Deus Vem aqui para junto a ti, eu não posso Deixar-me calmar no mostrinho Só te peço pra nem esperar Qualquer extra te leva comigo Pelo único de seta das vidas Tô pensando nos paredes teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer a Deus Beleza?